E agora a gente fala sobre saúde. Aqui nesta semana o Ministério da Saúde informou que a partir de agora o Sistema Único vai disponibilizar a vacina contra HPV para pessoas que tomam a PrEP, que é aquele medicamento de profilaxia ao HIV. Vamos conferir. O HPV é uma doença infecciosa que pode levar ao câncer. Sua prevenção é disponibilizada pelo SUS através da vacinação para crianças e adolescentes. Agora, uma novidade importante. A vacina também está disponível para pessoas entre 15 e 45 anos que fazem uso do PrEP, medicamento que previne a infecção por HIV. Ter uma vacina que previne contra esse vírus e consequentemente contra o câncer é uma grande vantagem. Ela está disponível no SUS para alguns grupos específicos. Infelizmente não dá para abranger para todo mundo, que seria o nosso sonho. Mas ela foi sendo ampliada aos poucos. A princípio para as crianças e adolescentes, depois já ampliaram um pouco mais até 19 anos de idade. Já tem à disposição nas salas de vacina, faz parte do Programa Nacional de Imunização. O aumento do público-alvo tem em vista que pessoas sexualmente ativas apresentam maior risco de ter contato com outras ISTs, incluindo o HPV. Pela lógica, as pessoas nesse grupo recebem também a vacina. E agora, por último, houve essa ampliação também muito importante, que é para as pessoas que já fazem profilaxia pré-exposição ao HIV. Que são pessoas que recebem os remédios para prevenir do HIV. Pessoas sexualmente ativas e que se encaixam nesse perfil e que acham que precisam desse medicamento, porque nem sempre conseguem usar camisinha, nem sempre tem camisinha à disposição ou usam a camisinha, mas querem fazer esse plus de proteção usando a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, são pessoas que, obviamente, já se colocam mais expostas ao HPV também, que também é uma infecção sexualmente transmissível. Então, vendo também esse lado, o Ministério da Saúde ampliou também para esse grupo o acesso à vacina contra o HPV. Raimunda convive com o HIV há 20 anos. Ela descobriu que estava infectada durante a gestação e enfrentou muito preconceito e falta de informação, chegando até mesmo a perder oportunidade de emprego. Para mim foi muito difícil aquele momento. Grávida de gêmeos, né? E descobri que tinha HIV, que em 2004, até 2004, a mente da gente descobriu que tinha HIV e morreu, né? Então, para mim, acabou o mundo, o chão. Apesar do preconceito e do medo de enfrentar a doença, dona Raimunda seguiu em frente, com a certeza de que ter HIV não é uma sentença de morte e que sim, é possível viver uma vida normal. Fui me atualizando e hoje eu vivo bem, mas já sofri preconceito, né? Já perdi emprego, porque a falta de informação é muito grande. Mas hoje eu vivo bem, meus filhos, não é que eles tenham preconceito, eles têm medo de sofrer um preconceito no trabalho, perder o trabalho, porque isso acontece. E a pessoa que vive com HIV é uma pessoa completamente normal. A única diferença da gente ser das outras pessoas, entre aspas, que se diz sadio, é só a medicação que a gente toma. Nós podemos ter filhos, nós podemos namorar, nós podemos trabalhar, nossa vida é normal. Para ela, a vacina chega em boa hora. E o sonho mesmo é que fosse disponibilizada para todos. O HPV gera um câncer, pode se tornar um HIV, mas a nossa esperança é que a vacina um dia vai chegar. E eu tenho fé em Deus que eu vou alcançar esse dia com saúde, porque dificuldade todos nós temos, mas é a falta de informação. Quanto mais a medicina avançar a favor das pessoas vivendo com HIV, a vida da gente vai melhorar. Só falta a sociedade e os políticos entenderem isso. Olha só, dona Raimunda, recebo o nosso abraço aqui da nossa equipe pela coragem de abrir um tema tão sensível. E falar, sim, que uma pessoa que vive com o HIV é uma pessoa que pode ter uma rotina de vida normal, só que está tomando medicamento. Ela tem apenas o vírus que não fica ativo se ela está tomando o medicamento da forma correta. E é claro que quando ela falou sobre a vacina, que está esperando a vacina chegar, é a vacina contra o HIV. Porque contra o HPV já tem, e se você aí de casa toma esse medicamento de profilaxia contra o HIV, agora tem direito à imunização contra o HPV, que pode vir a desenvolver vários tipos de cânceres, especialmente aquele do colo do útero. É um ganho, mas a gente espera que logo, logo, essa vacina seja aí para toda a população. A gente sabe que a maior parte das vítimas do câncer de colo do útero são as mulheres e elas precisam também dessa imunização.